Vamos acompanhar agora o Balança Esporte com ele, Raimundo Macedo. Raimundo Macedo, tudo bem? Tudo jóia, bom dia Fábio. Tudo em paz, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Olha, você como um brilhante policial rodoviário federal conhece mais do que eu, Brasil, República, BR. Mas no tempo de seu adilso caminhoneiro, sabe como se chamava? Como era? Rio Bahia. Rio Bahia. A Rio Bahia, na verdade, é a BR-116, que você pega ali de Feira de Santana, subindo e vai embora. É uma das rodovias mais movimentadas do Brasil. Mas eu falo isso, sim. Porque muitas pessoas perguntam, por que BR-101, por que BR-235? São as duas que nós temos aqui. BR-101, toda BR que começar com 100 é porque é norte-sul. Norte-sul, certo. Toda BR que começar com 200 é porque é leste-oeste. Por isso a 235 é uma rodovia leste-oeste. Eu falei com quem tem, mas na época, quando você caminhoneira... Era Rio Bahia. Eu conversava, vamos pegar Rio Bahia. Meu pai viajava três vezes, quatro vezes por mês para São Paulo. Pois é. E esse bom dia se fazia feira e o pau quebrada. Seu adilso está lá no mercado. Com certeza. Aqui mandamos um abraço. Fábio, a garapa azedou... Aonde, meu Deus? Todo mundo sabe que os grandes clubes, depois do sucesso, indubitavelmente, hoje é o evento mais rentável em termos de competições promovidas pelas ligas. Depois transformaram-se na CBF. A CBF, com inveja, foi lá e buscou. E esse campeonato do Nordeste é muito rentável. Aí, os olhos cresceram. Cresceram de que maneira? Os clubes querem forçar barra exatamente para arrecadar mais esporte e náutico. Ontem, pediram desfiliação da Liga. E a CBF está realmente uma preocupação enorme. Porque já estão se discutindo. E ontem, inclusive, foi feito o sorteio dos grupos, daqueles que foram vice-campeões, que vão brigar exatamente para quatro vagas, essas equipes irão compor as demais no campeonato de 2018, campeonato do Nordeste. Então, ontem, náutico e esporte pediram desfiliação. Há muito tempo que o esporte vem tentando convencer Vitória, convencer Bahia, convencer o Ceará, que são as grandes forças da região para que saiam exatamente dessa competição ou faz a competição da maneira que eles querem, ou então eles vão boicotar exatamente o evento. E ontem, houve um sorteio. E ontem mesmo, os dois de Pernambuco, náutico e o esporte, pediram desfiliação. Vai ser um embrólio danado. Há um contrato até 2023 da CBF com essas equipes e uma empresa de televisão, que é o esporte interativo, que tem a exclusividade das transmissões. E o que é que eles querem? Eles querem fazer uma... Eles querem mais dinheiro. A verdade é essa. Ou eles querem fazer um campeonato do Nordeste só com os grandes clubes do Nordeste? Seria isso? Também, também. Houve uma reunião, não sei se foi em 2015, eu participei de algumas reuniões. E a essa motivação desses clubes, a exemplo de Bahia, Ceará, Vitória, de colocar apenas os tradicionais. Ou seja, CSA e CRB, Sergipe Confiança, 13 e Campinense, Botafogo e 13 da Paraíba. E há uma rejeição, porque a própria CBF estabeleceu critérios para valorizar a própria competição. Por exemplo, aqui em Sergipe vai o campeão e o vice-campeão. É uma maneira que eu acho correta de se dar também a expectativa para outras equipes. Porque quem é pequeno, um dia quer ser grande. Isso é muito natural no nosso dia a dia. E a CBF entende dessa maneira que eu também concordo. Houve exatamente esse relacionamento com as federações que acataram. Porque quem promoveu esse torneio foi a Liga. A Liga só queria os tradicionais. Sergipe Confiança, CSRB, Bahia e Vitória. E de repente a competição ganhou destaque, ganhou sucesso. E os times agora querem exatamente mais dinheiro. E parece que não vão, pelo menos pelo que eu ouvi, o presidente da CBF e os representantes da Liga, esse assunto vai dar dor de cabeça. Tomara que não queira esvaziar a competição. Essa é a grande preocupação. Ontem, por exemplo, o Fábio e amigos do Balanço Geral, saiu o sorteio. E o Itabaiana, que foi o vice-campeão, vai enfrentar o Santa Cruz do Recife. Ou Santa Cruz. Santa Cruz. O mata-mata, né? Daqui desses oito vão sair quatro para compor com os demais a competição. Santa Cruz e Itabaiana. Foi realmente muito pesado, muito difícil. Na Paraíba, o 13 da Paraíba vai enfrentar o Cordinho do Maranhão, que foi o vice-campeão. 13 vice-campeão e o Cordinho vice-campeão do Maranhão. Em Maceió, o CCA enfrenta o Parnaíba do Piauí. E o Globo do Rio Grande do Norte, que foi o vice-campeão, vai enfrentar o Fluminense de Feira de Santana, porque Pernambuco e Bahia são três apresentados. Pior confronto aí, lamentavelmente, quem pegou foi o Itabaiana. Sem sobra de dúvidas. Foi realmente um confronto pesado. Santa Cruz que apresentou ontem é o Givanildo, como o novo treinador, né? O velho Givanildo de várias passagens, né? E começou jogando no Santa Cruz. Quem não lembra? Luciano, Givanildo, grande meio-campo. Fumanchou, Nunes. Depois veio aquela era de Joãozinho. O Santa Cruz, realmente, foi um grande time do Nordeste. É um grande time, mas não atravessa um grande momento. É, e ontem pela Série C, grupo do Confiança, Sampaio Correia 1, Remo 1. É, rapaz. Bom resultado. O empate é bom, porque cada um perde. Eu gostei do jogo. Inclusive, o Alexandre, zagueiro do Sanjipo, fez uma boa partida ontem, jogando pelo Sampaio Correia. Ele foi emprestado recentemente. A verdade é que os resultados, sabe aí, que estão ajudando o Confiança. Ele só falta se ajudar. E ontem nós debatemos bastante esse assunto na rádio. Por que o Confiança não consegue vencer? Por que o Confiança não faz o leveiro de casa, a exemplo de outras equipes, que quando jogam dentro de casa, vencem as partidas? Mas segunda-feira vai ser um grande duelo, confronto direto. Os dois têm nove pontos. E outra coisa, hein? Leandro Kivel vai jogar, não tomou o terceiro cartão, não. Vai jogar. Criaram esse tumulto todo no domingo, na jornada. Na verdade, é uma atração a mais, né? E ele é um artilheiro da Série C, viu? A torcida vai pegar no pé dele, não tenha dúvida. É natural. Mas isso é um jogador muito experiente, um bom jogador. E vai ser mais uma atração para segunda-feira, oito e meia da noite. Pegar no pé, que eu falo, não é nada de... É pegar no pé, na hora do futebol. Para a gente encerrar, ontem, um jogaço. Fluminense 3, Chapecoense 3. Estava perdendo o Flusão, viu? Estava perdendo, mas é isso mesmo. Fez um gol aos 47 do segundo tempo. Mais vale, né? Ah, não. E o seu treinador caiu? O treinador do São Paulo. Ah, você treinou de São Paulo, mas não é? Eu sou torcedor do Flamengo. Você desistiu, foi? Não, rapaz. O time é o Flamengo. Eu já vi você com tantas vezes uniformizado. Não, mas em São Paulo eu tenho uma simpatia pelo São Paulo. Agora pronto, aí tudo bem. O meu time de coração é o Flamengo. E o Sergipe. E o Sergipe. Então, 3x3. E o Socorrense, que vai voltar. Rogério Senna foi demitido. Agora, que situação, né? Ele não é o culpado exatamente dessa maneira. O problema é que ele não deveria ter aceitado. Raimundo, um abraço, querido. Até amanhã. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Valeu, Raimundo Macedo. Obrigado.